Hoje vamos falar de IRC. Será que ele trabalha de uma forma criptografada ponta a ponta? Será que ele trabalha de uma forma parecida com o Telegram? É como ele trabalha? A gente vai falar hoje sobre IRC. Bom, primeiramente eu quero falar que o IRC é um dos clientes mais antigos que existe. Ele foi desenvolvido lá nos anos 80. Foi amplamente utilizado nos anos 90 e 2000, no começo dos anos 2000, e hoje ainda é utilizado por uma ampla comunidade. Inclusive, eu tenho até um servidor onde eu mostro aqui como você pode acessar esse meu servidor IRC. Olha só, ele trabalha de uma forma descentralizada. O que é a descentralização, para você que não conhece? A descentralização é onde você tem vários servidores que não vão se comunicar entre si. Isso já se chama federação. Por exemplo, o e-mail é federado. A gente pode dizer que ele é federado, porque se você está lá no Hotmail, por exemplo, no servidor da Hotmail, você consegue enviar para servidores do Gmail. Do Gmail você pode enviar para um servidor próprio, tipo o meu, slackjaf.com.br. O slackjaf.com.br pode enviar para pessoas lá do RiseUp, do RiseUp lá para Disrute e por aí vai. Então, trabalha de uma forma federada o e-mail, por exemplo. O Matrix trabalha de uma forma federada, você consegue de um servidor se comunicar com o outro. Já o IRC não. Ele é descentralizado porque qualquer pessoa pode criar um servidor IRC. Então, ele trabalha de uma forma descentralizada. Cair um servidor, você pode muito bem criar outro aí tranquilamente. Então, ele trabalha com descentralização. Então, isso que é o legal do IRC. Segundo ponto. Como que é feito aí a comunicação? A gente tem, por exemplo, eu vou usar aqui um modo mais live aqui. Pronto, vou criar vários bonequinhos aqui. Supondo que a gente está em uma sala. Eu não consegui, eu vou botar mais dois aqui. A gente está em uma sala lá bonitão, cheio de galera. Não é uma sala como se fosse um grupo do WhatsApp. E aí, eu vou botar aqui o Fred, usuário 1 aqui. Esse aqui é o usuário 1. Ele enviou para o servidor IRC, para essa outra galera aqui. Um grupo aqui, esse aqui também é um grupo. Vou tirar e apagar esse outro cara aqui porque ele está feio. Vou botar para cá. Pronto, vai ficar melhor. Então, a galera está lá no grupo bonitinho. Ele vai enviar uma mensagem. Essa mensagem vai sair do usuário de uma forma criptografada. Ou seja, a pessoa que estiver ali snifando a sua rede, ele não vai saber o que está sendo enviado. Justamente por esse texto plano, que antigamente era plano, ele vai ser embaralhado e criptografado. Chegando no servidor, essa mensagem vai chegar de uma forma descriptografada. Ou seja, o servidor consegue fazer a leitura, o sysadmin consegue acessar o que foi escrito, enviado, etc. Do servidor para o grupo, para os outros usuários, também vai fazer a conexão criptografada. Ou seja, ele cria uma ponte criptografada com a mensagem lá dentro, lá bonitinha. Nessa ponte, a gente pode chamar de TLS ou SSL. Ficou para trás aqui. TLS ou SSL. Esse túnel criptografado, TLS. Eu vou chamar de TLS. É como se fosse o HTTPS. É que também trabalha nesse formato, que é onde você bota seus dados, ele é criado um túnel entre o navegador, entre o usuário digita ali, e o servidor, o site que você está acessando. Um túnel criptografado. Então, o IRC, por padrão, não trabalha com criptografia. Ele trabalha da mesma forma, por exemplo, com o Telegram. O Telegram também usa a mesma lógica aqui para transmitir a mensagem. Então, por padrão, o Telegram não trabalha com criptografia de ponta a ponta. Quem estiver no servidor consegue ler todos os dados, tudo que você está enviando lá no servidor. A diferença, por exemplo, do IRC para o Telegram é que o protocolo dele é todo aberto. A gente tem os serviços, os servidores, que são vários que existem, e todos são, normalmente, com o código disponível para o público olhar, mexer, vasculhar, etc. Então, essa é a diferença. Já no Telegram, a gente tem o código fechado no lado do Telegram. Então, não. O padrão, o IRC, voltando, o IRC não trabalha de uma forma criptografada. Temos uma forma de adicionar criptografia, que é através do OTR. Deixa eu apagar tudo aqui e botar lá. OTR. O OTR, galera... Deixa eu botar aqui. O... Não vou conseguir escrever. Agora vai. O OTR. O OTR. Of the Record Message. Ele vai fazer uma criptografia ali para você. Tá bom? Mas ele consegue só criptografar mensagens de um cliente para o outro. Ele não vai conseguir criptografar mensagens de um grupo todo, por exemplo. Não. Vai ter que ser P2P. De uma pessoa para outra. Com esse método aqui, OTR, a gente consegue criptografar, fazer criptografia da mensagem. Ela vai ficar toda embaralhada. E só quem vai conseguir descriptografar é o outro lado. No caso, o número 2 aqui. A pessoa número 2. Aí sim a gente consegue trabalhar com criptografia de ponta a ponta com o IRC. Só que o OTR, ele vai ter o seguinte. É um plugin que normalmente você vai instalar aí no seu cliente preferido. No Hackchat, no IRC, ProFunit, etc. Aí você vai ter que usar esse plugin disponível. E os dois lados vai ter que ter esse plugin. Não adianta o número 1 ter aqui o plugin OTR e mandar a mensagem criptografada, mas o número 2 aqui não tem o OTR em funcionamento. A mensagem vai estar descriptografada. Não vai funcionar. Então, os dois lados tem que ter o OTR e esse plugin para conseguir trabalhar. Outra coisa legal é que o OTR trabalha com uma chave de 128 bits. É praticável. Dá para usar. Não sei se dá para usar ainda. É melhor que nada. É uma chave de 128 bits. Ainda dá para usar. Ainda não é a melhor escolha. Ia ser um 256 já, mas dá para utilizar. Tá bom? E é isso que eu queria falar para vocês. A vantagem de servidores IRC justamente é a simplicidade. Trabalhar de uma forma em plaintext. Você está anônimo. Porque, querendo ou não, trabalha de uma forma anônima. Porque você não precisa registrar nada além do seu nick e o seu e-mail. E outra forma também é que ele é descentralizado. Então, juntando tudo isso, é por isso que torna uma plataforma tão legal de se trabalhar. Se você quer aprender mais sobre Linux, acessa lá slack.gf.com.br Venha adquirir meus cursos. A gente tem curso gravado e ao vivo. Vamos em cursos gravados. A gente tem todos esses cursos aqui. Mas o que mais vendido é o pacote. 115 horas de aula. Dividido em 8 cursos por enquanto. São vitalícios os cursos. Plataforma própria. Certificação em final em todos os cursos. Está no valor bem legal aqui. Eu deixei já legal para todo mundo consiga adquirir esses cursos. Tem essas formas. E você pode mandar o comprovante e tal. O seu e-mail e o nome. Nessas duas formas aqui. Telegram ou e-mail. Tá bom? Espero você como aluno. E até o próximo vídeo. Fui. Fui.